A Comissão do Senado do Futuro teve uma atuação muito intensa, discutindo com a sociedade, buscando encontrar mecanismos que possam facilitar a interação entre a sociedade e o parlamento. A função nossa é exatamente pensar a sociedade do futuro, as futuras gerações. E por isso, muitas audiências foram feitas, onde os profissionais, os consultores puderam discutir com a sociedade temas relevantes, como o cidadão pode ter mais acesso à casa, como pode propor um projeto de lei, enfim, várias outras formas do cidadão se aproximar mais aqui do Congresso Nacional, principalmente do Senado. Esse programa E-Cidadania já é um sucesso. São milhões de pessoas que participam no dia a dia, através de todas as ferramentas possíveis, seja por telefone, seja através dos e-mails, seja através das mídias sociais e a televisão, o rádio também, tudo que é transmitido ao vivo. Então ele se cadastra, aquilo pode inclusive ser iniciativa de projeto de lei, por exemplo, através de mais de 20 mil assinaturas. Isso vira uma proposta, que é essa proposta encaminhada à Comissão de Direitos Humanos, e aí ela passa a ter a tramitação. Ou seja, o cidadão de casa, ele também é um parlamentar aqui presente. Nós queremos terminar este ano com um grande congresso a ser realizado aqui em Brasília, no modelo que foi no Chile. O Chile é o precursor da Comissão Senado do Futuro, é uma comissão tão forte lá naquele país que até o orçamento próprio ela tem. Então nós tivemos o ano passado um grande encontro, que foi o Congresso do Futuro, e agora este ano, no mês de dezembro, nós vamos fazer aqui em parceria o Senado com a Unesco, já temos confirmados autoridades renomadas no mundo e brasileiras também. Queremos mostrar principalmente o que a gente pode pensar no futuro do mundo e principalmente as consequências que isso pode vir para o ser humano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.